Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com Teu braço forte, pois com Teu braço forte, realiza prodígios. Realiza as prodígios, pois com Teu braço forte, pois com Teu braço forte, Senhor. Me erdes do chão, me erdes do chão. É assim que nós começamos mais uma quinta-feira eucarística. Proclamando isso, desejando isso. E olha, de certa forma, fazendo isso. Eu abro as portas do meu coração. É quinta-feira eucarística, abra essas portas para esse Deus maravilhoso que adoramos nesse dia. Bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Que alegria acolher você aqui no programa com a palavra. Começando agora, dentro desta semana, terceira semana da quaresma. Nós estamos rezando e pedindo, até aqui, com esta moção que Deus nos dá, cada semana. Desejar a conversão. E nós vamos refletir, rezar com o tema de hoje. Ao receber a Eucaristia, o pecador deseja a conversão. A Eucaristia é esse alimento, esse remédio. Mas também é este penhor de graças e santidade para a nossa vida. Que alegria estar com você. Que alegria chegar até a sua casa. Que alegria poder rezar com você. E olha que visita ilustre nós temos hoje. Camila Alves, mais uma vez aqui conosco. Muito obrigado. Seja bem-vinda ao programa com a palavra, mais uma vez. Sou eu que agradeço, Padre, a oportunidade de estarmos juntos com o povo de Deus. Com a família de Deus que se reúne nessa manhã. E com essa moção mesmo, Padre. Da gente já abrir as portas do nosso coração. Para provar de Deus tudo aquilo que Ele tem para nós. É isso mesmo. Já esteve com a gente em outros momentos. Muito obrigado pela presença. Que Deus abençoe. Seja sempre bem-vinda. Essa casa é sua, né? Grande colaboradora da obra Evangelizar. Essa cantora católica. Que veio lá de São Paulo. Na cidade... De São José dos Campos. Fica no interior de São Paulo. Minha cidade é linda. Um abraço para você aí. Do todo o vale do Paraíba. Que me acompanha aqui pela TV Evangelizar. E é bem isso que o Padre disse. Aqui na Evangelizar eu me sinto em casa. Que maravilha. E junto com o Rodrigo. Sai no teclado. Mais uma vez bem-vindo, meu irmão. Que alegria estarmos juntos. Ô Camila, vem pra cá. Canta novamente este refrão com a gente. Olha, eu vou trazer várias frases dos santos pra nós no programa de hoje sobre a Eucaristia. E olha só o que diz São Crisóstomo, doutor da igreja. A Eucaristia dá-nos uma grande inclinação para a virtude. Uma grande paz. E torna mais fácil o caminho para a santificação. Hoje é quinta-feira eucarística. E eu quero convidar você a continuar com a gente. Pois com teu braço forte. Pois com teu braço forte. Realiza os prodígios. Pois com teu braço forte. O que é que Ele faz. Ele realiza prodígios. Realiza os prodígios. Na vida dos teus filhos, ó Pai. Nós te pedimos. Pois com teu braço forte. Pelos méritos das santas chagas de Jesus. Nessa manhã me ergues do chão. Pois com teu braço forte. Pois com teu braço forte. Senhor. Nessa manhã o Senhor te levanta. Me ergues do chão. Obrigado Camila. Vamos estar juntos rezando por você. E tem muito mais, hein? Muito mais dessa voz maravilhosa. Olha, e é assim que eu quero convidar você a ligar para nós. 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Ligue para nós. Faça o seu pedido de oração. Abra as portas do teu coração. O que é que você quer colocar? Diante da capela do Santíssimo. Diante do altar. O que é que você quer colocar? Como intenção, como prece, como pedido. Como súplica a Deus. Nesta quinta-feira eucarística. Nós levaremos o seu pedido. Nós estaremos rezando por você. Olha, estamos unidos. Você tem a imagem agora da capela do Santíssimo Sacramento. Aqui do nosso santuário. E eu já convido você. Pega o telefone. Liga para nós. Porque hoje nós estaremos levando os seus pedidos. Diante do Santíssimo Sacramento. Quero lembrar. E vou trazer mais para frente do programa. A adoração que vamos terminar hoje. Aqui com o padre Reginaldo Manzotti. Vencendo os pecados capitais. Eu vou trazer para você essa informação. E convidar você a rezar conosco. Mas durante todo o dia. Nós temos uma programação cheia de esperança. Então ligue para nós. Zero operadora. Quarenta e um, três, dois, dois, um, sessenta, sessenta. Faça o seu pedido de oração. E nos ajude a evangelizar. Vamos pedir o Espírito Santo. Vamos cantar, Camila. Essa linda canção sua. Que invoca a força do alto. Vamos orar com essa canção. Com quem está em casa. Peça o Espírito Santo. Esse é o momento de você agora. Se entregar inteiramente a Ele. Vamos orar com essa canção. Vamos cantar e clamar o Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor nos prometeu. Que enviaria para nós. Um consolador. Sopra o seu vento aqui. Move suas águas em mim. Vamos juntos. Sopra o seu vento aqui. Move suas águas. Move suas águas em mim. Clame isso. Sopra o seu vento aqui. Sopra o seu vento aqui. Move suas águas em mim. Move suas águas em mim. Vem mover com poder. Vem mover com poder. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Faz o teu querer. Faz o teu querer. Sim, vem, vem. Vem mover. Move em nós com poder. Estou aqui. Estou aqui. Faz o teu querer. Clame o Espírito Santo de Deus. Ó água viva. Fogo santo. Vento do Senhor. Se entregue. Eu me entrego a ti. Se renda. Eu me rendo a ti. Ó água. Ó água viva. Fogo santo. Vento do Senhor. Eu me entrego a ti. Eu me rendo a ti. E essa oração que você pode fazer. Vá dizendo isso. Eu me entrego a ti. Eu me rendo a ti, Espírito Santo. Para que o teu querer seja pleno na minha vida. E nesta quinta-feira, Eucarística, uma vez mais. Eu te suplico. Eu te invoco. Vem sobre mim. Vem fazer do meu coração um altar de adoração. Ao Deus vivo e verdadeiro. Vem Espírito Santo. Levar-me a plena consciência. De que pela Eucaristia. Eu posso desejar a convenção do meu coração. Na Eucaristia eu sou redimido. Na Eucaristia eu sou perdoado. Na Eucaristia eu sou resgatado. Na Eucaristia eu sou curado. Espírito Santo. Leva-me a resgatar. Essa identidade. Essa vida Eucarística. Que talvez se esfriou em mim. Neste tempo de pandemia. Não. Não me deixe esfriar. Não me deixe longe do altar. Não me deixe longe de um sacrário. Ó Espírito Santo. Eu te peço. Resgata-me. Resgata-me para o altar da Eucaristia. Resgata-me. Traz-me de volta. Para a presença do sacrário. Aonde está Jesus. Presença real. Vivo e verdadeiro. Reze assim meu irmão. Reze assim. Para que o fogo santo venha. Reacender e inflamar. Os nossos corações. Peça agora. A efusão do Espírito. O derramamento do Espírito sobre você. Sobre a tua casa. Sobre a tua família. Sobre a tua vida. Vem fogo santo. Tu, Senhor. Água viva. Vem. Ó água viva. Fogo santo. Vem queimar em nós. Nos rendemos a ti, Senhor. Eu me rendo a ti. Já diga Espírito Santo. Espírito Santo. Eu me rendo a ti. Eu me rendo a ti. Amém. Amém. Que maravilha. Que bênção. Podemos rezar assim. E vamos continuar. Nesta moção. Dizendo agora. Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor. Dos nossos inimigos. Carnais e espirituais. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Amém. Essa semana. Para nos ajudar a rezar. Nós estamos trazendo aqui no programa. Trechinhos. Da pregação do Padre Reginaldo Manzotti. No nono retiro nacional. Evangelizar é preciso. O momento que nos levou a aprofundar. Na palavra. E nos ajudou a louvar e adorar. O nosso Deus maravilhoso. Eu quero trazer agora. Um pouquinho da quarta palestra. Que teve como lema. Como tema. Libertação do coração. Que este trechinho. Ajude. Você abrir ainda mais o seu coração. Para rezarmos com a palavra. Neste dia. Acompanhe. É impressionante. E o nosso coração. Está muito. Aprisionado. O coração ocupa o centro do nosso ser. Coração. É uma palavra. Mas eu não estou falando. Só deste. Desse músculo. Chamado coração. Essa bomba. Chamada coração. Você tem que entrar no conceito bíblico. Da palavra coração. É um músculo. Que bombeia. E ah se ele falha. Meu Jesus amado. Vai ter que fazer muitos exames. E na pior das hipóteses. Transplante. Ou para meu filho. E aí. Sete palmos. Nem mais sete palmos. Né. Engaveta. Ou encenera. Mas a palavra coração. Ela é muito maior. Do que só o órgão. O coração. Consiste. Em. A intimidade do ser humano. Coração. Já vou dizer o que não é. Coração. Não é mero sentimento. Cuidado. Nós achamos que coração. São só sentimentos. Sentimentalismo. Nossa. Pessoa deu coração mole. Sentimentalismo. Não. No contexto bíblico. E do que queremos falar. Hoje não é isso. É o centro. Existencial. Aí sim. Então o coração. Não é sentimentalismo. Coração. Não é só um músculo. Não é só uma bomba. Mas. Não é só um órgão vital. Mas é o centro. Existencial. Essa. É a palavra que eu quero. Toda vez que se ouviu falar. Coração. E quando nós estamos aqui. Com esse coração. Cheio de arame. Farpado. Bonito. Dourado. Mas é farpado. Ah. Tem tanta gente que está com o coração. Farpado. É o centro existencial. E ele. É aquele que nos orienta. Esse centro existencial. O coração. Nos orienta. Para o bem. Para o bem. Para a justiça. E para a verdade. Eu lhes darei. Eu lhes darei um coração novo. Deus vai dar um coração novo. E uma nova mente. Uma nova mente. Tirarei deles o coração de pedra. Vai tirar o coração de pedra. Desobediente. Desobediente. E lhes darei um coração humano. Eles darei um coração humano. Eu darei um coração humano. Sim. É. Então tira esse coração aqui, Adão. Amar da meu espírito. Para transformar meu coração. Sacristão. Toca o sofá. Eu não quero esse coração. Eita. Está difícil, hein? Está difícil quando o coração está nesse estado. Eu não quero esse coração. Demora. O coração não é fácil. Tira esse coração ali, meu filho. Bota Jesus Cristo. Para transformar meu coração. Meu coração. Olha aí um coração novo. Eu tenho certeza que este momento ajuda você a rezar ainda mais conosco. Lembrar que o programa Eu Tenho Fé. Logo mais às 23 horas. Tem um presente para você, viu? Nós estaremos aqui ajudando você a aprofundar ainda mais a palavra. Trazendo essas pregações para o programa Eu Tenho Fé. Essa pregação na íntegra para você. Logo mais às 23 horas. A pregação. Libertação do coração. Você não pode perder logo mais à noite. Às 23 horas. E em seguida vem Frei Gilson. Frei Gilson com uma palavra, com um ensinamento também a respeito da Eucaristia. Olha só. Nessa quinta-feira Eucarística. Jesus deseja unir-se conosco na Santa Comunhão. É um conteúdo exclusivo para você. Aqui trazido pela voz, pregação, emoção, unção desse nosso querido irmão Frei Gilson. Não perca hoje a partir das 23 horas. Tá bom minha gente? Então toda essa programação na quinta-feira Eucarística para você e toda a sua família. Nós vamos para um brevíssimo intervalo e voltamos já já. Quero que você saia agora com as imagens da nossa linda capela do Santíssimo Sacramento. Pois com teu braço forte Realiza as prodígios Pois com teu braço forte, Senhor Me erguis do chão Estamos de volta Com imagens de Pelotas no Rio Grande do Sul Cidade que acompanha a TV Evangelizar pelo canal 44 Um abraço a todos dessa linda cidade Aí gaúcha, né? Do Rio Grande do Sul E a todo este povo gaúcho que nos acompanha Eu quero aproveitar e mandar um abraço também A Dom Jacinto Bergman Ele é arcebispo da Diocese de Pelotas Dom Jacinto tem como lema Em nome da Trindade Dom Jacinto Bergman Você tem agora a imagem dele Fica conhecendo o arcebispo da Diocese de Pelotas Dom Jacinto Bergman Um grande abraço Que Deus abençoe o Senhor E todo o povo da Arquidiocese Aí de Pelotas, tá bom? Um abraço, minha gente Continua conosco Continua rezando aqui Com a TV Evangelizar A TV que tem a família em primeiro lugar E olha, nós chegamos em tantos lugares, minha gente Tantos lugares Graças a sua fidelidade É hora da gente fazer este apelo a você É hora de nós lembrarmos você Que nós estamos em plena ação São José Dentro deste ano Josefino decretado pelo Papa Mas, minha gente Dentro do mês de São José Daqui a pouco Você está fazendo uma novena a São José? Eu estou Você está, Camila? Rezando a São José É um tempo especial, né? São José é o meu padroeiro E esse ano, bem como o Senhor disse O Papa nos decretou isso É o ano de São José Então, dia 19 Dia de São José Está chegando aí Você que não começou a novena Não começou a devoção a São José Começa, né Padre? Começa hoje Sempre é tempo Sempre é tempo E olha Se você ainda não fez Esse gesto concreto Você que é associado É para você Esse convite Venha fazer parte Da São São José Olha Você pode indicar Três pessoas Três novos associados Claro que você vai falar Da obra Você vai explicar Qual é o carisma O trabalho desta obra O que ela faz E você vai preencher Esse formulário Que você recebeu Lá em dezembro Com o material da TV Da obra Evangelizar O calendário A revista E você vai indicar Esses três novos associados A partir do primeiro Da contribuição Do primeiro Que você indicar Você vai receber Este mimo Aí que você viu Mas passou rapidinho Mas eu vou mandar Aqui para você Vou mostrar aqui Para você É este mimo Que nós vamos enviar Para você Tá bom? Como agradecimento Junto com agradecimento E uma oração Você vai receber Na sua casa Tá bom? Então indique Novos três associados E nos ajude A avançar Cada vez mais longe Há muitos lugares Que desejam O sinal da TV Evangelizar A presença Desta obra Através dos meios De comunicação E é assim que você Vai nos ajudar Indicando três Novos associados Você recebe Este mimo A partir da contribuição Do primeiro Que você indicar E você ajuda A nossa família A aumentar E nos ajuda A chegar ainda Mais longe Tá bom? Deus seja louvado Pela sua vida E é assim que nós Conseguimos Minha gente É assim que nós Conseguimos Continuar Evangelizando Graças ao seu empenho E a sua fidelidade Amém Olha nós estamos Quinta-feira Eucarística Rezando com o tema Ao receber A Eucaristia O pecador Deseja A conversão Logo mais Eu vou rezar Com a palavra Que está em Primeiro Coríntios 11 27 a 29 Já deixa a palavra Preparada aí Vamos cantar Um refrãozinho Camila Vamos Porque hoje Quinta-feira É dia de nós Levantarmos as nossas mãos Em adoração E cantar Com este povo Adorando o Senhor Sim Adorando aquele Que é santo Minhas mãos Minhas mãos Se elevam Minha voz Minha voz A minha voz Te louva E o meu ser O meu ser É dele que vem a alegria Quando estou Quinta Eucarística Estamos à presença Minhas mãos Levanta as suas mãos aí Minhas mãos Aonde você estiver Na sua casa Se elevam Até no seu trabalho Você pode É rapidinho Minha voz E vai dizendo Eu te adoro Senhor Graças e louvores O meu ser Se deem a ti A todo momento Se alegra Quando estou Quando estou Em tua presença Senhor Senhor É minha gente Tudo aqui nos leva a adorar Mesmo apresentando Mesmo apresentando Esse programa Não tem como você ser mecânico Técnico Não é Trazer uma notícia Uma informação Simplesmente Falar para você Não Olha Nós podemos sentir aqui Quando a gente se entrega E conduz realmente Com o espírito de adoração De contrição De amor É isso que acontece Olha o que diz Santo Agostinho Doutor da igreja Falei que ia trazer Algumas frases Durante o programa Para você dos santos Sobre a eucaristia Olha só que ensinamento Ele diz assim Não somos nós Que transformamos Jesus Cristo Em nós Como fazemos Com os outros alimentos Que tomamos Mas É Jesus Cristo Que nos transforma Nele Que lindo né Santo Agostinho É Jesus Cristo Que nos transforma Nele Todas as vezes Que o recebemos Olha minha gente O tema do programa Ao receber a eucaristia O pecador Deseja a convenção Não tem como a gente Continuar o mesmo Quando recebe Jesus Eucarístico Continua rezando Conosco Programa com a palavra Nesta quinta eucarística Quero ajudar você A fazer esta experiência Olha eu quero trazer Mais um trechinho Da pregação Do padre Reginaldo No nono Retiro Nacional Evangelizar É preciso E esta pregação Que agora Agora tem como tema Libertação Dos pés Ajuda Você A entender Que é preciso Sair de todas As amarras De tudo aquilo Que nos prende De tudo aquilo Que nos acorrenta Ainda longe De Jesus Ele nos liberta Para irmos Na direção Dele Acompanhe aí Fica imaginando O peso Que tem isso aqui Talvez não seja Tão pesado Quando a gente Pensa Porque é Cenográfico Mas a gente Devia pensar O que é Que está nos Prendendo Prendendo Nossos pés Os pés São uma extensão Do nosso corpo A base Do corpo É o contato Com o chão Os pés Na bíblia Tem um significado Muito grande De novo Você lembra Que Moisés Foi chegar Moisés Moisés Aqui senhor Tire as sandálias Porque você Traz nos teus Pés O profano Tire as sandálias Porque você Está trazendo Nos teus pés Está trazendo A impureza Eu te pergunto O que é a impureza Os lugares Por onde andamos Foi preciso A pandemia A pandemia Para a gente Pegar um costume Dos orientais Você vai na casa De um oriental E isso Tem muitos Colônias japonesas No Brasil Primeira coisa Que você faz Você chega Você tira o sapato Quando estive No Japão É comum Mas agora Com a pandemia A gente tira o sapato Na porta de casa São gestos Antiquíssimos Mas eu te pergunto Que sapatos O senhor Está pedindo Para que tiremos Por onde Nós temos andado Que aquele lugar É profano Por onde nós temos Que pegadas Temos seguidos Seguido Segou Jesus Retira Esse grilhão Sinto Sofar Sacristão Tchar� Sim Emmanuel P William Toca eu possa servir, repita comigo a oração, fazei-me livre Senhor, tirai as amarras dos meus pés, que eu possa caminhar, que eu possa seguir tuas pegadas Jesus, eu proclamo Senhor, que sois o caminho, a verdade e a vida, não permita que eu fique parado Senhor, a minha meta é o céu, para viver seu amor, livre para te servir meu Senhor, que maravilha, estava aqui acompanhando e lembrando né, estávamos juntos neste final de semana, livre para servir, que nada te amarre, que nada te prenda, longe de Jesus, nada, lembrar que às 23 horas o programa Eu Tenho Fé estará transmitindo as pregações desse retiro, tá bom gente, então não perca, não perca, tá bom, olha nós vamos para um breve intervalo, mas quem vai chamar o intervalo para você agora, não sou eu, antes de chamar o intervalo, ele aqui quer falar desses produtos que evangelizam e que podem ser um presente do céu na vida de alguém, é o Danilo Diba, está aqui na nossa loja evangelizária, precisa aqui em Curitiba e tem um recado para você, é contigo meu irmão. Bom dia Padre João Luiz Lemos, bom dia você que nos acompanha do Brasil, todo o programa com a palavra aqui na TV Evangelizar, mais uma vez com muita alegria no meu coração estou nesse lugar abençoado que é a loja Evangelizar, é mais do que presente a evangelização dentro da sua casa e já vamos começar mostrando para vocês a novidade que muita gente estava perguntando sobre a Bíblia que todos nós estávamos usando no nono retiro nacional, pois ela está aqui meu querido, minha querida, a Bíblia das Santas Chagas, você encontra com exclusividade nas lojas Evangelizar, então está esperando o que? Eu já vou passar o endereço, você que é de Curitiba, região metropolitana, vem para a Praça Senador Correia 55, chegou no Santuário de Guadalupe, quando você começar a rampa já vai para o lado direito que aqui estamos na nossa loja para que você possa adquirir a Bíblia, olha que bacana, a Bíblia além de ter essa arte toda linda, é uma Bíblia com fonte grande para que você possa fazer a sua leitura com segurança, para que você não precisa fazer aquela, ficar forçando a sua visão, nada disso, nós pensamos em todos os detalhes para você, que é um livro de bolso, uma reflexão rápida, instantânea para você, Pílulas do Saber, o livro do Padre Reginaldo Manzotti, o livro de bolso para que você, naquele momento de dificuldade, naquele momento que você precisa de uma palavra amiga, tem tudo aqui para você, vamos falar de novidade, olha aqui para mim, vem aqui Duto, mostra aqui ó, camiseta nova coleção da loja Evangelizar, olha que linda, essa já é minha, essa já garanti para mim, já fiz o meu pagamento ali no caixa, vou levar para casa, tem desconto para você que falar que está assistindo o programa com a palavra com o Padre João Luiz Lemos, você vai falar com todas as nossas atendentes que vão receber você com muito carinho, olha a nossa quinta-feira eucarística, com essa camiseta maravilhosa da Eucaristia, temos também uma das virtudes, que é a mansidão, e olha aqui ó, caridade, um dos carismas da obra Evangelizar é preciso, tudo isso é novidade para você aqui na loja evangelizar, de todo o Brasil você pode, você pode adquirir entrando no site evangelizarepreciso.com.br barra loja, pega o telefone e liga 41 3221 6050, é exclusividade, é novidade, evangelização em forma de presente de mimo para você e para toda a sua família, tá ok? Você que está na companhia do programa com a palavra, nós vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo enquanto você fica com essas imagens de todos os produtos que nós temos aqui disponíveis para você, e na sequência, você acompanha a bênção com o padre João Luiz Lemos, muito mais conteúdo, muito mais evangelização nessa quinta-feira eucarística, aqui e somente aqui na TV Evangelizar, a família em primeiro lugar. Muito bem, estamos de volta, programa com a palavra quinta-feira eucarística, é um dia especial, nós estamos rezando com o tema, nesta semana vencendo aqui com a força da fé e desejando a conversão, ao receber eucaristia o pecador deseja a conversão. Já já vou rezar com você, eu, Camila Rodrigo, estaremos rezando com a palavra que está em 1 Coríntios de 1, 1 Coríntios 11, de 23 a 29, vamos pegar um pouquinho mais para frente, tá bom? Vai preparando a palavra de Deus que nós vamos rezar com você, tá certo? Olha aí gente, nós estamos rezando nesta quinta-feira eucarística, e eu ainda quero lembrar você que amanhã, olha só, TV Evangelizar é a única rede de televisão que transmite uma missa como esta, a missa em Libras, aqui no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, e Jesus das Santas Chagas, às 7h30 da manhã, com o Padre Wilson Kizaya, uma celebração diferente, inclusiva, com transmissão para todo o Brasil, e reforço viu, a TV Evangelizar sempre buscando incluir todos os seus conteúdos a todas as pessoas, então não perca, é amanhã às 7h30, a missa em Libras, somente aqui pela TV Evangelizar, tá bom? Pega a palavra de Deus, é a hora de nós rezarmos com ela, Camila, vem cá minha irmã, vamos rezar com essa canção tão linda, e convida o povo já para acolher a palavra, pegar a palavra, para que nós possamos rezar com a palavra. Tua palavra é luz para os nossos caminhos, tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra é lâmpada para os meus pés, tua palavra é luz para o meu caminho, pega a tua palavra tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra é luz para o meu caminho, fica aqui um pouquinho, Camila, que eu quero trazer agora a palavra, e depois para que nós possamos mergulhar um pouco nela, rezar com ela, nós temos ainda mais um momento que vamos cantar e rezar. A palavra da Carta de São Paulo, 1 Coríntios, capítulo 11, dos versículos 23 a 29, diz assim De fato, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti Na noite em que ia ser entregue, o Senhor Jesus tomou o pão E depois de dar graças, partiu e disse Isto é o meu corpo entregue por vós, fazei isto em memória de mim Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice, dizendo Este cálice é a nova aliança no meu sangue Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim De fato, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice Proclamais a morte do Senhor até que ele venha Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor Indignamente, será culpado contra o corpo e o sangue do Senhor Examine-se cada um a si mesmo E assim, coma do pão e beba do cálice Pois quem come e bebe, sem distinguir devidamente o corpo do Senhor Come e bebe sua própria condenação Palavra do Senhor Graças a Deus Vamos continuar rezando com essa palavra Cantando Acolha Eu quero fazer valer Deseje isso Tua palavra em mim Pra que o doente tenha onde se curar Eu quero fazer valer Tua palavra em mim Pra que o mundo saiba Que Tu é Senhor Tu é Senhor Que maravilha Já já vamos rezar ainda mais Quero fazer valer Tua palavra em mim Para que o mundo saiba que Tu és Senhor Veja meus irmãos Que nós estamos nesta semana Quinta-feira Quase terminando a semana E cada semana Nós temos rezado Com uma emoção que Deus tem nos dado Primeira semana Vencendo a tentação Ou vencendo as tentações Segunda semana Vencendo o pecado Essa semana Desejar a conversão Veja meus irmãos Que esse desejo Precisa estar presente Em nossa vida Quando nós rezamos com o tema Ao receber a Eucaristia O pecador Deseja a conversão Veja que esse texto bíblico Não é um texto moralista E olha Me desculpe dizer Tem muita gente Que se esconde por detrás Da grande Do grande ato misericordioso Do Senhor Dizendo que Deus Perdoa tudo Então Vai para a comunhão Assim de qualquer jeito Sem um desejo de mudança Sem uma preparação devida Olha só Deixa eu trazer aqui Mais uma frase Dos santos Que nos ajuda a rezar Com essa palavra Olha só o que dizia Santa Margarida Maria Alacoque A que apóstola Do coração de Jesus Para quem O coração de Jesus Se abriu E também pediu A conversão do coração Ela diz assim Nós não saberíamos Dar maior alegria Ao nosso inimigo O demônio Do que afastando-nos De Jesus O diabo fica feliz Com isso Portanto Se você está longe De Jesus Eu quero dizer Para você Você está dando Alegria Ao demônio Desperta Viu Acorda Não daríamos Maior alegria A ele Afastando-nos De Jesus O qual Lhe tira O poder Que ele tem Sobre nós Você está entendendo Agora Porque Quando recebemos A Eucaristia Desejamos Aqui A conversão Do coração Mudança De vida Deixar para trás Aquilo que ele O inimigo Quer que a gente faça Olha Eu preciso Reforçar aqui Que a Eucaristia Não é Só A hóstia Consagrada Isolada Que eu recebo Entenda bem Ali está A presença De Jesus Mas veja Que para recebê-lo Eu participo Entendo O que eu quero dizer Eu participo Sim De todo Um ato Litúrgico Que a consagrou Eu não vou A missa Só na hora De receber A comunhão Não Você não vai A missa Só para Comer A hóstia Consagrada Deixa eu dizer Bem claramente E esse é um termo Bíblico Um termo teológico Comer Manducar Que significa Comer Jesus disse Tomai todos E comem Isto é o meu corpo Não é errado Falar isso Mas você não vai A missa Só naquela hora Tanto que você Precisa Fazer esse esforço Deixa de ser Atrasado Para tantas coisas Você chega No horário Deixa de ser Atrasado Você participa De um ato Litúrgico Sabe O que significa Esse ato Litúrgico Chamado Missa Santa Missa Significa Vida Paixão Morte E ressurreição De Jesus É isso que A missa é Sabe Minha gente Nós voltamos Lá Nós voltamos Lá Na gruta De Belém Nós voltamos Lá na vida Pública De Jesus Nós voltamos Lá Na paixão Do Senhor Nós voltamos Sabe aonde Lá naquele Calvário Quando ele Estava crucificado Nós voltamos Neste momento Por isso Missa É isto Então a gente Não vai a missa De qualquer jeito A gente não participa Da missa De qualquer jeito A gente não reza A missa De qualquer jeito De forma alguma É triste Viu Quando você Se preocupa Somente com o momento Se eu perguntasse Aqui Qual é o momento Mais importante Da missa A maioria Talvez diria A hora que o padre Levanta a hóstia E os outros momentos E os outros passos Desta paixão De Jesus Da vida De Jesus Da morte De Jesus É mas sabe Por que a gente Fala isso Porque a gente Só quer Jesus A gente não quer Ele Não quer ser Dele A gente quer Ele pra gente Mas a gente Não quer ser Dele É um perigo Isso Então entenda Bem hoje É dia de você Ter uma consciência Eucarística Eu creio Que esses dias De quinta-feira Eucarística Tem que nos dar Uma profunda Catequese Pra que logo Mais da noite Você saiba O que você está Fazendo Lá diante De Jesus Mesmo Rezando em casa Pela televisão Quando você For a missa Você saiba O que você está Fazendo É triste Quando você Vai Olha E me desculpe Dizer Tem gente Que agora Está com Essa desculpa Que está Acompanhando A liturgia Pela Pela liturgia O aplicativo No celular Não A palavra É pra ser Ouvida Por isso Que muitos Tiram Esses folhetos Essas coisas Porque as pessoas Dispeçam Não presta Atenção Deus Está falando E se ficar Lá na porta E perguntar O que foi A palavra De hoje Talvez Não saiba Uma palavra Do que foi Dito A palavra É pra ser Ouvida Guardada No coração Levada Pra casa Para ser Vivida Mas aí Com a desculpa Está acompanhando A liturgia No celular Leva a Bíblia Então Não leva o celular Veja antes Do que a palavra Leva a Bíblia Aí né Fica lá Com os dados Móveis Ligado Começa a chegar A mensagem Você já vai Dar uma olhadinha Na rede Ali na missa Ah minha gente Nos nossos tempos Este está sendo O mal Jesus está sendo Crucificado E você está Comentando Você está Curtindo Você está Respondendo mensagem De whatsapp Porque missa É isto Jesus está lá Sendo crucificado E você está Ali Participando Mascando um chiclete Danado Que até o padre Vê a tua garganta Cuidado A Eucaristia Ao receber A Eucaristia O pecador Deseja A conversão E conversão É isso Minha gente É a gente Querer ser Todo Dele Veja Quando eu recebo A Eucaristia A presença real De Jesus Eu estou Aceitando Este ato Salvífico Este sacrifício Que salva Logo Eu desejo Vida nova Logo Eu me arrependo Dos pecados Veja A missa É lugar De se arrepender Dos pecados Também Logo Eu busco A santificação E santificação Aqui Não é você Ser esquisito Não Veja Ser santo Não é ser esquisito É você Continuar sendo Esse pai Essa mãe Amoroso Bondoso Cheio de Deus Esse homem Essa mulher Sim Vivendo De forma Santa Correta Boa Logo Desejo A conversão Do coração Os santos Eles buscavam Na Eucaristia Essa força Esta força Então veja Meus irmãos Que A Eucaristia Ela é Toda Essa história De salvação Que aí sim Eu quero dizer Para você Sabe como Ela chega Até nós De forma Concreta Na hóstia Consagrada Quando você Recebe a hóstia Consagrada Você está Recebendo Essa história De salvação Você está Dizendo Eu quero Amém Eu aceito Corpo de Cristo Você vai dizer O que? Amém Mas não Com aquela Boca mole Assim né Com tristeza Com convicção Amém É isso que eu quero Para a minha vida Minha irmã Você tem uma música Linda Tenho Vem rezar comigo Um pouquinho Vamos Declarando que o Senhor É o nosso tudo Declare isso Declarando que Jesus Eucarístico Nessa manhã Tem que ser O seu tudo E assim como o Padre Veio trazendo Os nossos corações Jesus Tem lugar de destaque Em nossas vidas Tu és o meu tudo Meu Senhor Tu és meu tudo Tu és a minha esperança Eu nada sou Se não estou contigo Meu Senhor Meu Senhor Vou esperar Eu já quero invocar esta bênção Sobre você Com essa linda canção Da Camila E ela termina Cantando isso Que Deus abençoe você A sua vida A sua casa A sua família Abençoai e santificai Essas águas Senhor Derramai sobre elas A vossa bênção E que desça Sobre tudo Que você apresenta De modo especial Nesta quinta-feira A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Camila Obrigado Obrigado de coração Deus seja louvado Obrigado Rodrigo Você fica agora Com o Padre Reginaldo Manzotti Experiência de Deus E depois O Padre Cristian Chancar Conduzindo um momento Especial com você Até amanhã Tu és meu tudo Declara isso Tu és meu tudo